ideia simples e muito fácil para você fazer para sua casa vamos precisar de um potinho de vidro cascas de laranja óleo eu tô usando óleo de cozinha usado e você vai precisar também olha de um pavio de uma vela deixa um pedacinho da vela tá é bem simples gente muito bacana mesmo olha só você vai esquentar aí esse pedacinho que ficou no pavio da vela e vai grudar no potinho de vidro tá o tamanho que você quiser e as cascas que eu tô usando como é de laranja você pode usar de limão tá você pode usar também pétalas de rosas mas eu prefiro cascas de limão ou de laranja tá bom elas são mais firmes e aí você vai olha como se tivesse escorando mesmo esse pavio vamos fazer isso até chegar em cima na borda desse potinho pessoal se vocês querem me ajudar a chegar a um milhão de inscritos falta pouco curta esse vídeo comente compartilhe pelo menos com um amigo seu vocês dizem direto que gostam dos meus vídeos gostam do meu canal mas vocês não curtem são poucos do que os que curtem por exemplo se um vídeo dá 10 mil visualizações apenas 500 pessoas curtem como podem gostar se não estão curtindo se querem me ajudar mesmo curta esse vídeo se você compartilhar pelo menos com uma pessoa vai me ajudar ainda muito mais olha só coloquei as casquinhas agora nós vamos colocar o óleo eu vou usar o óleo usado mas você pode usar o novo tá e depois você acrescenta mais as cascas até ficarem todas envolvidas no óleo tá não deixa elas fora do óleo não para quando ficar acesa ela não queimar tá bom é uma maneira bem simples para você fazer várias velinhas espalhar aí na sua casa faz de de casca de limão fica bem linda faz de limão faz de laranja espalha por toda a sua casa e está pronta a nossa vela sem gastar nada agora é só você colocar onde você quiser com cuidado e não coloca perto de cortina nem de almofadas tá bom eu vou colocar lá no meu lavabo olha só onde eu vou colocar aí na minha pia agora tá vendo esse aromatizador também sem gastar nada em breve ensino para vocês quer aprender como se faz então já curta esse comenta que você quer e não se esquece depois compartilha o vídeo pelo menos com um amigo seu beijo meus amores